Os principais acontecimentos da cidade, você fica sabendo aqui. O Notícias de Jacareí começa agora! Olá! A noite desta quinta-feira foi a vez da Igreja Quadrangular se apresentar na Semana de Louvores. O repórter Sérgio Goline acompanhou o evento e mostra como foi. A quinta-feira de louvor e adoração na Câmara foi marcada por muita música e animação. Adorar a Deus é a gente mudar a nossa vida, começar a vivenciar as Escrituras. Tempo ser melhor do que louvar a Deus. Acho que não existe outra coisa melhor do que louvar a Deus. Acho que esse é o único caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. A Igreja Quadrangular Cidade de Salvador está presente em Jacareí há 22 anos e vem realizando um trabalho social desde então. Quando chegamos ali, muitos viciados, muitas pessoas do tráfico. Hoje a maioria que estão na igreja era do passado. São pessoas que estão com a gente, são pastores, são líderes de louvor, tudo com a gente. Após um momento de louvor, algumas reflexões. Toda autoridade é instituída. Nós viemos aqui nesta noite anunciar o reino de Deus, o Deus que cura, que liberta, o Deus que vai vir para buscar a tua igreja. E nós, como representantes de Deus, nós estamos aqui intercedendo por vocês para que o ano que vem vocês tenham novos projetos, entendeu? De um novo trabalho. Porque tudo que vocês fizeram aqui de bom vai ser bom para a nossa igreja. Mas que também vocês precisam da nossa oração porque nós somos ministros de Deus nessa cidade, entendeu? Então nós somos ministros do mundo espiritual e vocês para cuidar da cidade. Então nós amamos a nossa cidade, nós oramos por Jacareí, oramos pela Câmara Municipal, pelos vereadores, pelo prefeito e por todos aqueles que trabalham aqui. E para encerrar a noite, os fiéis cantaram músicas em louvores a Deus. Agradecer esse espaço porque, além de nós podermos estar aqui junto com a Câmara Municipal, Casa de Leis, a gente leva a palavra através da TV Câmara, que para nós, para Jacareí também, é uma benção muito grande. A gente é bom estar aqui ocupando esse espaço. Não tem como explicar, é grande demais. Grandes nomes do futebol brasileiro estão em Jacareí para o primeiro jogo das Estrelas. Com o objetivo de arrecadar brinquedos para crianças carentes, o evento é promovido por um jacariense apaixonado pelo futebol e pelo social. O jogo acontece no campo de futebol da Vila Garcia, às seis da tarde, e a entrada é um brinquedo novo. Hoje, durante todo o fim de semana, os radares estáticos estarão fiscalizando em vários bairros da cidade. Respeite os limites de velocidade e evite acidentes. Hoje os radares estarão na rua Nézia Huston, avenidas Lucas Nogueira Garcês, Alex Dark, Ademar Pereira de Barros, São Jorge e Omira Martins Moreira. No sábado, na rua Padre Eugênio, avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, Getúlio Vargas e 9 de Julho. No domingo, na rua Tiradentes, avenidas Lucas Nogueira Garcês, presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e Ademar Pereira de Barros. Apaixonados por música de Jacareí vão ganhar um livro sobre o assunto, escrito por uma musicista da cidade. Quem traz os detalhes é o repórter Ícaro Leal. Neste domingo, dia 15 de dezembro, acontece aqui em Jacareí, no Educa Mais Centro, o lançamento do livro A Arte Musical ao alcance de todos. Aqui ao meu lado está a escritora do livro, Ana Maria Blumley, que vai nos contar um pouco sobre este livro. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar em Jacareí, minha terra natal, na qual eu me ausentei 43 anos e estou voltando agora com muita alegria, sendo muito bem aceita e recebida. O meu livro iniciou quando eu tinha 10 anos de idade. Eu ingressei no conservatório musical dessa cidade, aos 6 anos, e de repente eu comecei a aprender a parte teórica e eu achei muito interessante que eu deveria, achei que deveria escrever. E comecei quando criança e terminei quase que agora, porque é um livro didático, ele foi feito para todos que gostam de música. Por quê? A minha vida inteira eu me dediquei à parte musical. Sou pianista, sou professora de música, já fui delegada da Ordem dos Músicos e também sou concertista. Percorri o Brasil, uma boa parte dele, tocando. Então, nada mais justo que tudo o que eu aprendi não deveria ficar só para mim. Eu estou fazendo esse livro com muito amor, no qual eu dedico gratuitamente a todos que se interessarem por música. Então, ele abrange aos 6 anos, aos 80 anos. É realmente música para todos. O conteúdo dele é totalmente teórico, ele tem harmonia, pedagogia, teoria da música, enfim, tem análise musical, tem acústica, tem canto orfeônico, tem a interpretação dos nossos hinos, que eu percebo a dificuldade das crianças ao cantar o hino, pelo seguinte, elas não entendem o que elas estão cantando. Então, eu tive o trabalho de frase por frase ser explicado. Eu gostaria que as pessoas que gostam de música e querem se dedicar, ficassem com o meu livro. Foi efetuado através da LIC, da Prefeitura de São Sebastião, da parte cultural, e também da Fibria, que me deu totalmente a cobertura. Então, meus amigos, façam música, escrevam música, que é muito bom, é muito saudável, e enfim, obrigada pela oportunidade. Tá certo. E quando que vai ser o lançamento, qual o horário e qual o local? Pois não, o lançamento será no antigo Trianon, eu falo para a turma da minha idade, onde nós dançávamos antigamente. Então, é no Educa Mais Centro, será dia 15 de dezembro, a partir das 19h30. Cada convite que eu já distribuí, dá direito a um livro. Mas as pessoas podem entrar sem o convite. Certo? Eu conto com todos vocês. Vai ser uma noite alegre, haverá muita música. Nós estamos com a colaboração dos maestros da cidade, apresentando as crianças, tocando... Tocando para o futuro. São crianças de 9 a 14 anos, então é uma orquestra lindíssima. Vão ter também a apresentação dos palhaços, que são os doutores da alegria, na qual eu sempre admirei muito, pelo tudo que eles transmitem. Alguns cantores, e também haverá números de violino. Enfim, será uma tarde, uma noite muito agradável. Tá certo. Obrigado. Então, lembrando a todos que o lançamento do livro acontece no Educa Mais Centro, neste domingo, dia 15 de dezembro, a partir das 19h. Hoje é dia de coleta seletiva do lixo em diversos bairros da cidade. Veja se o seu está na lista e participe separando lixo aí, na sua casa. Confira o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro e ajude a manter o nosso meio ambiente mais saudável. Nesta sexta-feira, Jardim Guarani, Jardim Esper, Jardim São Gabriel, Jardim Boa Vista 1 e 2, Vila Pinheiro, Vila São João 1 e 2, Vila São Simão, Vila Garcia, Conjunto Residencial Brasília, São Silvestre, Chácaras Marília 1 e 2, e Parque Califórnia. Faça a sua parte. Deixe a nossa cidade cada vez mais limpa. Se você tem dúvidas de como separar o lixo, entre no site da Prefeitura, www.jacarei.sp.gov.br. Lá você encontra as dicas e informações. Um grupo de caminhada esteve aqui na Câmara para realizar um pedido especial e foi recebido pelo vice-presidente da Câmara, o vereador pelo PT, Arildo Batista. Integrantes de um grupo de caminhada de Jacarei procuraram o vereador Arildo Batista para reivindicar a manutenção das atividades de caminhada no Parque da Cidade. Eles me solicitaram uma audiência para que pudessem colocar algumas questões para que a gente pudesse interceder junto à administração da Prefeitura, especificamente na área da Secretaria de Esportes, para que pudesse ser feita a manutenção de algumas atividades que são realizadas hoje lá no Parque da Cidade. O grupo conta com a participação de quase 100 atletas amadores de várias idades e realizou reunião com o líder do governo na última sexta-feira, 13 de dezembro, para solicitar intervenção do vereador para que o professor de Educação Física responsável pelas aulas de caminhada no Parque da Cidade continue com as atividades. Nós viemos reivindicar um horário permanente do professor Peter, Pedro Ramos, lá no Parque da Cidade, de atletismo, entendeu? Que ele vai fazer dois anos que ele está atuando lá e ele tem um projeto, está atuando com um projeto bom com a gente, né? E eu ouvi um... está ouvindo uma interferência com relação a querem tirar ele de lá, mudar o horário. Só que a vontade dele permanecer o horário permanente. Nós temos um grupo de alunos na parte da manhã e na parte da noite que ele está orientando todos. Se ele sair e ficar mudando de horário, vai prejudicar muito, muitas pessoas lá, entendeu? Ele orientou muitas pessoas, é assim, condicionamento físico, tudo. Eu praticamente, eu tive um problema muito sério de saúde e hoje eu comecei com um caminhado de 15 minutos e hoje eu corro com o pessoal 17 quilômetros, entendeu? Então é condicionamento físico, bem-estar físico, emocional e tudo, social, porque nós somos uma equipe lá, né? Me parece que eles têm uma atividade muito importante lá e parece que há ainda uma dúvida se essas atividades irão continuar ou não. Então eles vieram aqui para pedir minha intercessão e eu vou estar procurando saber, me informar um pouco melhor sobre a questão para que eu possa ajudar. Eu acho que, afinal de contas, se é uma coisa que, como eles mesmos disseram, que está dando certo, está crescendo, acho que a gente tem que preservar isso, procurar ajudar no sentido de que, se está dando certo, vamos manter, vamos aumentar, vamos melhorar mais ainda. E é essa a intenção que eles colocaram para que eu pudesse ajudá-los. E eu vou procurar mais, me informar sobre o assunto e, na medida do possível, a gente vai estar ajudando. Depois de muito calor, a temperatura está mais agradável. O dia continua nublado. Vamos saber de Mayara da Mata qual é a previsão para o fim de semana. Mayara? É, Daniel, o tempo continua parcialmente nublado pela manhã, mas o sol deve predominar no decorrer do dia. A probabilidade de chuva é pequena, 5%. A temperatura varia entre 18 e 26 graus. Já o final de semana deve ser de tempo firme na região. A previsão é de predomínio de sol entre poucas nuvens e a probabilidade de chuva continua baixa, 5%. A temperatura mínima será de 17 e a máxima deve atingir os 28 graus. Especialistas pedem pressa na regulamentação da linha de fumo. Especialistas também questionam a qualidade dos remédios vendidos no Brasil. Comissão Mista de Orçamento aprova relatórios setoriais para 2014. Veja as notícias de Brasília, que influenciam o nosso dia a dia aqui, na cidade, no Notícias da Rede. A comissão de orçamento estava pronta para votar os relatórios setoriais quando o PMDB entrou em obstrução na segunda-feira. Agora, se V. Exª tem uma palavra lá dentro e outra aqui, muito me surpreende. Ô, presidente, eu não vou aguentar mais abuso do fio. Eu... 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 Tem uma ligação sua que eu não gostei. Eu não vou aguentar, o senhor me respeite. Eu sou até verdadeiro... Até semana passada, estava tudo acordado dentro de um processo, de um cronograma que estava sendo cumprido tranquilamente, com toda a calma, com toda a tranquilidade. Na segunda-feira foi gerado um impasse. O impasse começou quando a ministra Ideli Salvate, que faz a ponte com o Congresso, deixou no ar a possibilidade de ser votado o artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que assegura a liberação das emendas parlamentares. Pegaram um assunto que todo mundo na casa quer, que é o orçamento impositivo, e colocaram na garupa o sucateamento definitivo da saúde pública brasileira. Finalmente, chegou-se a um consenso. O presidente da Câmara se comprometeu a vincular a liberação das emendas com a destinação das verbas para a saúde. O governo concordou, abrindo o caminho para a aprovação do orçamento. Fiz agora o entendimento em nome desta casa, com a presidente da República, para que nós possamos votar na terça-feira o orçamento, a PEC do orçamento impositivo em fevereiro, o texto acordado nesta casa e no Senado, e o compromisso da presidente de não vetar a LDO, mantendo, portanto, as regras do orçamento impositivo. Toda a construção feita para o orçamento observou muitos critérios técnicos apresentados pelo governo, e a composição política que existe no Congresso, que acaba representando aqui os seus estados, e um pouco dos setores que cada um aqui representa. Hoje, tem um ambiente muito favorável para votar, nós conseguimos votar todos os relatórios setoriais até o momento, e agora estamos na etapa do relatório final, o relatório geral, que eu acredito que na semana que vem a gente vote. O Brasil tem hoje 20 milhões de fumantes, um número que ainda é alto, mas demonstra o sucesso das medidas antitabagistas das últimas décadas. Há 30 anos, antes do fim da propaganda e dos avisos nos maços de cigarros, tínhamos o dobro de fumantes. Uma lei de 2011 trouxe novos avanços, proibiu o fumo em locais fechados e acabou com a propaganda nos pontos de venda. A lei também acaba com os fumódromos, mas na prática, como a legislação ainda não foi regulamentada, nada disso está sendo fiscalizado, e as normas só são efetivamente cumpridas nos oito estados que têm leis próprias sobre o tema. Sem dúvida existe uma omissão e uma falta de vontade política em priorizar esse tema, porque regulamentar a lei que prevê medidas de controle de tabagismo no país é também zelar pela saúde pública e pela prevenção, para evitar que mais jovens comecem a fumar no Brasil. Na audiência pública, a representante da Associação Médica Brasileira rebateu os argumentos de que a indústria tabagista é fundamental para a economia do Brasil. O país é o segundo maior produtor de folhas de tabaco do mundo e arrecada muitos impostos, já que o cigarro tem carga tributária de 70%. Mas para a especialista, nem os argumentos econômicos justificam. Para o governo, esse 70%, cerca de 70% que ele recebe em lucros da comercialização de derivados do tabaco, não vai compensar porque ele gasta quase três vezes mais com o tratamento das doenças, com as aposentadorias precoces, com as faltas ao trabalho. Os participantes criticaram a ausência do governo federal na audiência, que é o responsável pela regulamentação da lei. Eu entendo que a matéria tem alguns aspectos complexos, eu entendo que isso pode ser uma causa da demora, mas, considerando que já se passaram quase dois anos e considerando a importância da matéria, eu penso que já é hora dessa regulamentação chegar. É um dever, na verdade, do Poder Executivo por conta da aprovação da lei. Quem tem que responder pela não regulamentação no aniversário de dois anos da lei antifumo é o Ministério da Saúde e o governo brasileiro. Então, não só o Ministério da Saúde, de uma Casa Civil e a Anvisa deveriam ter comparecido para prestar uma satisfação à necessidade, que é de saúde pública, que é a defesa do cidadão, de regulamentar essa lei imediatamente. Este médico põe em dúvida a eficácia dos remédios vendidos no Brasil. Nós temos uma constatação, algumas documentadas e outras não, de falhas terapêuticas usuais no nosso país, de medicamentos que são, na sua grande maioria, importados mais de 93% dos medicamentos que o Brasil vem de fora. Esses medicamentos são testados quando são, e nós não sabemos como são. São testados em pessoas que têm um patrimônio genético diferente do nosso. Nós não temos no Brasil ainda condições ideais de avaliação da qualidade das drogas. Isso precisa ser incrementado. O doutor José Irã Rabelo é integrante da Academia Cearense de Medicina. A entidade apontou que, nos últimos cinco anos, apenas metade das notificações feitas pela Academia e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária foram respondidas. A Anvisa, órgão responsável pela emissão dos selos que permitem a fabricação e comercialização de remédios, reconheceu que nem todas as notificações recebidas são investigadas. Mas disse que a principal estratégia para melhorar a fiscalização e evitar problemas como a falsificação de remédios é a criação de um novo sistema de rastreamento de medicamentos que será feito pela internet. Sempre vai existir remédios de baixa qualidade. Isso existe não só no Brasil, inclusive em países do primeiro mundo. Se encontra remédios de baixa qualidade. O problema é você criar um sistema que seja competente e identificar esse medicamento de baixa qualidade antes que ele chegue para o acesso ao paciente. Esse novo programa também é uma aposta de melhoria para este representante da Fundação Oswaldo Cruz, instituição de pesquisa ligada ao Ministério da Saúde. Para ele, o sistema de vigilância sanitária no país, que é integrado por laboratórios e agências da Anvisa, precisa ser fortalecido para garantir a qualidade dos medicamentos. Esse sistema de rastreamento de medicamentos vai permitir a captura eletrônica de dados de forma que a gente consiga identificar cada caixinha de medicamento, onde foi fabricada, o caminho percorrido por quem foi feita a distribuição e aonde ela foi dispensada. Para o preço caro, além dos altos impostos, os participantes deram outro diagnóstico. A falta de investimento em pesquisa no Brasil teria um efeito colateral. impede a descoberta e o lançamento de produtos novos e mais baratos. Este representante da indústria farmacêutica de pesquisa diz que o mercado poderia ser dinamizado por empresas e laboratórios estrangeiros, mas explica por que ainda se investe pouco no que se chama de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento de Remédios no País. Infelizmente, por questões burocráticas principalmente e por demora nas aprovações, nós estamos perdendo os prazos até chegar ao ponto de que algumas empresas já considerando que o Brasil não vai conseguir em tempo e forma aprovar essa pesquisa resolve que nem considera o Brasil. Por que tanta demora? Por que a falta de pesquisa nas universidades brasileiras? Por que os laboratórios e as indústrias farmacêuticas estão indo pesquisar fora do Brasil que outra realidade com outro DNA de pessoas como é no México e estão trazendo para o Brasil porque a burocracia do México é menor do que a nossa. A audiência pública ela serviu para que a gente pudesse esclarecer e dizer realmente que nós não estamos satisfeitos com o nível de tratamento em relação à qualidade dos medicamentos no Brasil. Uma ação para beneficiar moradores do bairro Campo Grande será realizada neste fim de semana pela Polícia Militar. No próximo domingo a Polícia Militar de Jacareí realiza uma ação social chamada Todos Somos Um e para falar mais sobre a esta ação eu estou aqui com o Major Paulo Henrique Domingues. Major, seja bem-vindo. O que é a ação Todos Somos Um? Muito obrigado pela oportunidade de divulgar o nosso projeto. A Polícia Militar em parceria com outros órgãos com as outras entidades públicas e privadas está promovendo esse evento a ação social que o próprio nome já diz o que se pretende. Mostrar que todos unidos podemos formar uma oportunidade melhor uma situação melhor de convivência social para os munícipes que residem nas imediações do bairro Campo Grande. E o que vai acontecer durante essa ação? A Polícia Militar vem adotando algumas atuações mais pontuais no quesito ostensividade na presença das viaturas e homens policiais militares visando oferecer maior segurança e garantir a paz social àquela região. Só que agora isso requer um complemento. A Polícia Militar apenas ocupando esse espaço ela acredita que não é o suficiente para o resgate da cidadania para a reorientação das crianças adolescentes que estão perdidas que estão sem o norte para levar a sua vida da maneira mais adequada no bem servir. Então contando com essas parcerias a Polícia Militar vai proporcionar serviços de cidadania serviços de prestação comunitária como orientação jurídica como corte de cabelo como oficinas de artesanatos lazer contando com profissionais de oftalmologia saúde bocal enfim é uma gama de serviços como eu disse patrocinado pela Polícia Militar em parceria com outros órgãos que visam mostrar a essas pessoas que vale a pena ser do bem vale a pena estar do lado da justiça estar cometendo coisas boas para realizando coisas boas para o seu colega para o seu próximo vale a pena e transforma aquela comunidade num lugar mais pacífico mais tranquilo e de melhor convivência a todos Agora é uma ação completamente diferente daquele trabalho que a Polícia Militar é conhecida porque a Polícia Militar sempre é conhecida pela questão da segurança de zelar pela segurança do munícipe agora é uma oportunidade também que a Polícia tem de estar bem mais próximo do cidadão qual a importância que a Polícia Militar coloca nessa questão nessa ação? É uma tendência mundial dos organismos policiais deixarem de ser apenas órgãos repressores órgãos de polícia e serem promotores da paz social e esse sistema esse projeto de levar oportunidade de levar a cidadania levar condições até então inacessíveis às comunidades faz parte de todo um projeto que visa apaziguar tranquilizar levar uma paz social e resgatar a autoconfiança resgatar o orgulho de pertencer àquela comunidade esse exemplo nós temos em inúmeros países em inúmeros em alguns estados e no nosso caso queremos que esse seja o primeiro de muitos outros que venhamos a ter oportunidade de fazer agora com relação aos serviços que serão oferecidos à comunidade lá quem é que pode participar e se ele é gratuito? os serviços são gratuitos como eu disse é um oferecimento do poder público não só da polícia militar mas de todos os órgãos envolvidos câmara municipal poder judiciário ordem dos advogados do Brasil enfim uma gama de entidades públicas e particulares estão doando um pouquinho do seu tempo da sua compreensão da sua colaboração para um objetivo maior que é o alcance da paz social o alcance da satisfação daquela comunidade em estar usufruindo desse serviço no seu próprio local de moradia então lembrando que acontece neste domingo das oito e meia da manhã às três da tarde é isso? perfeito estaremos usando as dependências e o entorno da escola estadual José Simplício pelo bairro Campo Grande onde serão oferecidos todos esses serviços onde haverá possibilidade de lazer para as crianças e nós estendemos esse convite a todos os moradores do bairro em mediações para passar um dia conosco passar um dia do bem passar um dia acreditando nos serviços públicos oferecidos com qualidade e buscando a satisfação desses moradores muito obrigado major lembrando que a ação acontece neste domingo das oito e meia da manhã às três da tarde e o endereço é a rua Francisco Eugênio Bicudo número 61 no bairro Campo Grande na escola estadual José Simplício Jacareí tem várias oportunidades de empregos disponíveis na cidade confira quais são elas no quadro Tem Vaga O PAT Poço de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí está com 39 vagas disponíveis em seu cadastro confira as oportunidades com mais ofertas ajudante de carga e descarga auxiliar de cozinha auxiliar de limpeza pedreiro porteiro açougueiro e atendente de balcão além destas há também vagas para torneiro mecânico saladeiro professor de inglês motorista carreteiro jardineiro cozinheiro e condutor de táxi as exigências vão de acordo com o posto de serviço mas a maior parte exige seis meses de experiência comprovada em carteira além de morar em Jacareí o PAT fica na rua Alfredo Schuring número 283 o atendimento acontece de segunda a sexta das oito da manhã às cinco da tarde quem tiver o cadastro no PAT e quiser conferir as vagas que se enquadram no seu perfil pode acessar o site www.maiseemprego.mte.gov.br mais informações www.jacarei.sp.gov.br barrapate underlinejacarei é hora de conferir as atrações culturais do fim de semana na agenda cultural com Nathalie Neco olá Nathalie Oi Daniel as programações para o final de semana já começam a partir de hoje com o encerramento de oficinas artísticas e culturais na sala Mário Lago das seis da tarde às dez da noite a oficina é de teatro e exercícios cênicos e o sábado começa com música bem cedo a partir das nove da manhã tem o Manhã Cultural no Educa Mais Centro e o Mercadão Vivo no mercado municipal No domingo acontece às oito da manhã o primeiro seminário internacional de pesquisa teatral do estado de São Paulo com processos de criação teatral da América Latina para mais informações você pode ligar no telefone 3351-8940 às sete e meia da noite no Educa Mais Centro a escritora Ana Maria Brumbly lança seu livro A Arte Musical ao alcance de todos e no Pátio dos Trilhos tem uma programação musical de Natal bem especial para você curtir com a família e amigos olha só hoje das cinco às seis e meia da tarde tem música com Agnaldo Dias e Cláudia Muniz No sábado das dez da manhã às duas da tarde quem se apresenta é o Rodrigo Rangel e Rafael Felipe e logo após a Lilian Romanelli Das três às dez da noite acontece o show Panela de Pressão Natal dos Trilhos com várias bandas de rock entre elas o Infra-Audio Agenda de hoje fica por aqui o nosso e-mail é redação tv arroba camarajacarii.sp.gov.br um abraço e aproveite seu final de semana E termina aqui mais uma edição do Notícias de Jacarei as reportagens desta edição estão disponíveis em nosso endereço eletrônico youtube.com barra tv Câmara Jacarei você também pode curtir a nossa página no Facebook acesse facebook.com barra tv Câmara Jacarei obrigado pela companhia bom fim de semana e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo encontro a próxima e até o nosso próximo encontro o que a próxima e até o próximo ontem descriptions